Oi, meu nome é Mariana. Eu fiz o curso da oficina de ervas durante o mês todo. A gente teve alguns encontros e aí eu fui conhecendo mais das ervas nesse caminho com calma, um pouquinho por semana. Foi algo muito importante no meu processo, que eu estava passando. E foram momentos difíceis da vida e eu consegui encontrar nas ervas um caminho de ajuda mesmo. A Tatiana sempre foi muito atenciosa e ela coloca muita energia das coisas e das ervas e faz a personificação das ervas. Isso pra mim é o mais legal. Então hoje eu penso na Arruda como uma rosinha que está lá pronta pra cuidar do que precisa ser cuidado. e colocar os limites aí na vida. E isso foi fazendo parte de todo o caminho que ela traçou. Então o que a gente precisava fazer, por onde começar, aonde levar um chacoalhão, aonde ter um pouco mais de ternura. Todo esse processo foi muito importante pra mim. Depois disso eu acabei me empolgando com todas as ervas, que em todas as aulas a gente ouvia, né? Como você vive sem essa erva? E aí fui comprando várias mudinhas e hoje a minha casa está assim. Eu moro com uma amiga que também fez o curso de ervas comigo. E aí a gente está aqui agora cuidando das nossas plantinhas todas e conversando com elas. Entendendo o lado sagrado de cada uma delas. Eu já gostava de me relacionar com as plantas, mas sem entender a parte sagrada. E hoje eu consigo acessar um outro campo muito importante, muito profundo, que me ajuda a trazer um pouco mais de equilíbrio no dia a dia, com tantas demandas que a gente vai passando aí. Eu sou muito grata por esse curso ter acontecido nesse momento. Foi um momento muito importante na minha vida, no momento que eu estava precisando e procurando algo nesse sentido. E aí eu resolvi fazer o vídeo, mesmo sem entender nada de tecnologia e de vídeos. Mas acho que é um profundo agradecimento por todo esse processo, pela Tatiana que ministrou o curso e por todas as pessoas do nosso grupo também. As trocas foram muito importantes. Obrigado.